Olá Cooperat, esse ano é de uma forma diferente, nós da Cooper Citrus entendemos que uma forma de levar um pouco mais de informação para você é via digital. Eu sou Francielle Bias, engenheira agrônoma aqui do sul de Minas, consultora especialista de cereais e hoje eu vou discutir um pouco com vocês sobre a cultura do feijão. Nosso tema hoje aqui é sobre os fatores cruciais para maximizar o lucro do feijoeiro. A gente tem que entender o seguinte, o feijão é um dos principais alimentos na dieta alimentar da população brasileira, só que mesmo diante dessa sua importância ele tem apresentado baixas produtividades em suas sacas. Essa palestra, esse bate-papo nosso hoje aqui é uma forma de orientar sobre algumas dicas de manejo para a gente maximizar sua produção e assim consequentemente o seu lucro. No próximo slide a gente pode perceber, eu coloquei uma agenda aqui para a gente poder seguir a nossa sequência do bate-papo. Eu vou comentar um pouco dos problemas da baixa produtividade do feijão, entender um pouco das características da cultura para a gente poder, na questão de implicações de manejo, falar um pouco da fenologia da cultura, que eu acredito que para a gente poder fazer uma sequência de manejo a gente tem que entender primeiro a cultura, um pouco da ecofisiologia, que é a resposta de alguns fatores bióticos na fisiologia da planta, as agências nutricionais, manejo de pragas e doenças e o nosso fechamento, suas considerações finais. No próximo slide, só para levantar a importância do nosso tema, nós temos hoje que um dos maiores problemas dessa baixa produtividade no feijão é a ocorrência de diversas pragas, doenças, as daninhas, o uso inadequado de potivares, pensando na questão de acalmamento no momento da colheita, as adversidades climáticas, que são os fatores abióticos e as agências nutricionais. Acredito que hoje a maior falha na relação de assistência técnica ou na produtividade, talvez seja a falta de você inserir o que a planta precisa, o que ela precisa comer, que a gente brinca, que é o nutriente. Então, a gente tem que inserir no sistema o que a gente acredita que vai produzir, almejando em produtividade. No próximo slide aqui, falando um pouco sobre as problemáticas da cultura e o porquê do nosso tema, a gente tem que entender que diferente da soja ou do milho que tem o milho verão, o milho safrinha, o feijão é cultivado em três diferentes safras no nosso país. Que é a primeira safra, que é a safra das águas, que é quando a colheita é realizada nas águas. A semeadura é realizada de agosto até outubro. A segunda safra, que é a safra da seca, que hoje é a safra mais expressiva no Brasil, que é com a semeadura realizada em fevereiro e abril. E a terceira safra, que é de inverno, que é a semeadura de maio até julho. Atualmente, nós estamos colhendo a segunda safra, que é a safra da seca. E os plantios estão sendo finalizados na safra de inverno, tá? Aqui, os dados da Conab agora de junho, a gente pôde observar que o Brasil hoje planta uma média de 3 milhões de hectares. E ele tem colhido um pouquinho mais de 3 milhões de toneladas. Considerando a improdutividade, nós ainda temos uma baixa produtividade, que é a questão de 24 sacas por hectare. Por isso, a importância do tema. Por isso, a gente tentar melhorar um pouco e aumentar essa quantidade aí, esse manejo. No próximo slide, para poder entender como a gente utilizar as técnicas de manejo, a gente precisa primeiro entender quais são os tipos de feijão que tem hoje no mercado. Que é o tipo 1, que é o feijão menos plantado hoje no nosso sistema. O tipo 2, que é o feijão aí muito conhecido, que é o estilo Campo Gerais. E o tipo 3, que é o damo, pérola, bastante plantado aqui na região que eu atuo, que é no sul de Minas. No próximo slide, eu vou citar um pouquinho mais aqui do tipo 1, para tentar entender como que ele é. É conhecido como determinado arbustil. Ele é o feijão bastante exigente em nitrogênio, enxofre e manganês. A fase V4 dele, que é a fase terceira, o trifólio do feijão, ocorre ao redor dos 15 dias após germinação. É uma planta pouco ramificada, ereta e fechada, como a gente pode ver na figura ao lado aqui do slide. Não apresenta gavinhas também, que são aqueles cipózinhos que a gente consegue observar, também não apresenta. O florescimento dele é determinado e curto. Existe uma uniformidade de maturação, por ser de ciclo determinado. É uma planta pequena, de menor porte, altura de 30, 50 centímetros. O ciclo é de 60 a 80 dias e a população ideal de 80 plantas por metro e meio, considerando o espaçamento de 50. No próximo slide, a gente já discute um pouquinho sobre o tipo 2, já mais conhecido, que é o indeterminado arbustivo, que é uma cultivar que ela não exige, não utiliza tantas doses excessivas de nitrogênio, mas ela precisa do nutriente. Trabalhar com o enxofre sempre, ele é bastante responsivo. A fase V4, que é do terceiro trifólio, já é um pouquinho maior, ela já acaba acontecendo 25 dias após germinação. Ele já apresenta as gavinhas, que são cipós, de 1 a 2, em média. O florescimento dele é indeterminado, em uma média de 10 a 15 dias. Tem uma boa capacidade de compensação. Caso a gente acaba errando aí na população, ou tem uma redução, ele vai responder. Um ótimo potencial produtivo, por isso é um dos tipos bastante plantados hoje, atualmente na nossa safra. Tem poucas uniformidades de maturação de vagas e a população ideal dele é de 10 plantas por metro de linha. O último tipo, que é o tipo 3, que é o determinado prostrato, que a gente vai poder ver no próximo slide, é muito parecido com o tipo 2. Só que, pela foto, a gente pode observar que ele é bem mais prostrado ao solo, uma exerção de vagem mais curta. A fase V4 dele é um pouquinho mais longa, 35 dias após germinação, o que vai acontecer. Ele já apresenta mais gavinhas, um grande número de ramificações, florescimento indeterminado e mais pontos de exerção de vagem que o tipo 2. Continuando aqui no próximo slide, outra característica dele é a uniformidade de maturação das vagas. Ele tem um ciclo mais longo dos três tipos que eu citei até agora, dos dois tipos anteriores que eu citei até agora, uma excelente capacidade de compensação, por isso a gente pode trabalhar com uma população de 7 a 9 plantas e tomar um pouco de cuidado com o uso de nitrogênio, trabalhar com esse uso adequado, porque o crescimento dele é bastante excessivo. Dito isso, entendido um pouco dos três tipos, considerando que o tipo 2 e o tipo 3 são os que a gente mais utiliza hoje no sistema, agora a gente vai entender um pouquinho no próximo slide sobre a fenologia do feijão. O porquê de entender isso, gente? Hoje as implicações de manejo elas são focadas em fenologia do feijão, então a gente precisa primeiro entender o feijão para poder depois definir quais são as melhores recomendações. Eu citei aqui como o nosso tempo é curto, só as principais. O que a gente precisa entender? O V4 hoje é considerada a etapa mais longa do ciclo vegetativo, é quando o pezinho de feijão lá, ele vai ter a terceira folha trifoliolada aberta dele, e é quando se iniciam as atividades da FBN, que é a fixação biológica de nitrogênio, ele é uma leguminosa. Na fase R5 nós temos os primeiros botões florais, essa fase aqui da fase R5 até a fase R7, são as etapas mais críticas à falta de água, ao estresismo, porque o período de enchimento é a definição das vagas. A fase R7 é a definição do tamanho da vaga, então é a fase que a planta vai começar a tender um pouquinho próximo a cair, considerando que é a R8, que é quando as folhas começam a sermata, que é o enchimento dela. E por fim a R9, que é a maturidade fisiológica da planta, que é o processo da colheita. Falando, entendido um pouco sobre a fenologia, a gente entra no próximo slide, agora a partir das etapas de fenologia, dos estágios, quais são as implicações de manejo. A etapa V0, que é a germinação, é uma etapa dependente do vigor e da sanidade da semente. Eu comentei numa outra palestra sobre a importância de utilizar semente de alto vigor, por isso que a gente tem que usar nessa fase. É uma fase que a planta, ela tende a ter alguns estresses, principalmente considerando que a gente planta principalmente na safra seca, tá? Que é uma etapa onde não tem tantas qualidades de água. Então, a utilização de semente de alto vigor é muito importante. E a questão da sanidade também. A temperatura inferior a 12 graus, nessa fase, ela vai reduzir a taxa e a velocidade de germinação. Então, caso você plante uma semente de feijão nesse período e tenha temperaturas inferiores, ela vai demorar um pouquinho mais que a normalidade. Considerando isso, no próximo slide, vou citando aqui um pouco do porquê do tratamento de sementes ser importante nessa fase. Considerando que o feijão, assim como a soja, assim como o milho, ele vai estar no solo. O solo, ele tem uma microbiota que tem fungos de solo, pragos de solo e nematóis, que em alguns casos, alguns desses patógenos, eles não são bons no feijão. Por isso, o tratamento de sementes hoje é uma prática bastante utilizada e muito importante no feijão. Além do tratamento de sementes, eu tenho que citar no próximo slide aqui, uma das grandes perguntas hoje no feijão. Se vale a pena, ou inocular ou inocular o feijão? A discussão é grande que na região que eu atuo, muitos produtores não utilizam essa prática de inoculação. Só que a gente pode ver que alguns trabalhos e essa ideia, essa prática tem crescido nos últimos anos. O pessoal da Embrata lá, da equipe do GTEC, conduziu alguns campos de 2003 a 2015 e eles puderam observar que teve resposta, sim, do feijão à coenoculação. A gente pode ver aqui, considerando esse trabalho realizado e publicado em 2018, que duas doses do risóbio, com três doses do azospirilo, duas doses do risóbio aqui no caso, como a gente pode ver no canto inferior do slide, com a inoculação da semente com duas doses de risóbio e pulverização de três doses de azospirilo, que é uma bactéria fixadora de nitrogênio de vida livre, representou um aumento de 11,5% em consideração, em comparação com o tratamento nitrogenado, que no caso aqui utilizado, foi de 20 quilos de nitrogênio no plantio e 60 quilos de nitrogênio por hectare, aos 25 dias de emergência da planta. Por que isso? Menor custo, gente, inoculante é uma das práticas mais baratas no sistema e tem aumentado em produção, que é o que a gente está buscando. Por isso é tão importante, além do tratamento de semente, a coenoculação no feijão. Entendido um pouco sobre essa prática, sobre essa questão, a gente entra agora no outro slide, no V1, que é a emergência do feijão. Nessa fase aqui, eu só inseri para reforçar a importância de a gente utilizar a semente de alto vigor. Por que? O feijão, como a soja, é uma planta que não tolera a semeadura profunda. Ela tem a germinação epígea. Para a gente poder entender, sendo mais prático, a epígea é quando a planta, ela precisa inserir o cotilégone para fora da superfície. Então, ela tem esse processo, como a gente observa aqui na figura. Ela tem todo um processo para poder romper o solo. Por isso, uma planta de alto vigor, nessa situação, com semeadura talvez mais profunda, ou uma germinação com uma temperatura inferior, alto vigor vai ser muito importante nessa fase. Falado um pouco disso, para vocês poderem entender sobre o manejo, a gente entra aqui no próximo slide no V4. Lembra ali que eu insorei que a terceira fura de folha ao lado aberto? Ela é muito importante pensando na fenologia do feijão. Essa é a fase do FBN, vocês lembram que é o início da fixação, e a fase de início da fase do rápido crescimento da planta. Nessa fase, a gente também costuma recomendar adubação de cobertura, pensando que a planta logo menos vai começar a se fechar na rua. Além de tudo, o que eu queria chamar atenção nessa fase é que a gente define como início do período crítico de prevenção e interferência de plantas daninhas. Ela vai de V4 até R6. É muito importante que seja feito controle de plantas daninhas nessa fase. A gente observa isso bem evidente no próximo slide, que mostra as características do feijão em relação a plantas daninhas. O feijoeiro, ele tem um crescimento inicial muito lento, comparado às outras culturas. O seu sistema radicular é superficial, então ele compete com a planta daninha. E é uma planta de baixo corte. Esses fatores, eles facilitam essa concorrência com a planta daninha. O que a gente pode observar no próximo slide é que tem alguns efeitos diretos e indiretos. Dentro do efeito direto, a gente vê essa redução na produtividade, uma competição por água, nutrientes, uso e espaço. E eu considero que, além dos diretos como importantes, os indiretos muito importantes também. As plantas daninhas, elas hospedam muitas pragas e doenças, com foco na guanchuma, que hospeda a mosca branca, que é o vetor do mosaico dourado, uma doença muito importante no feijão. Além da corda de viola, que hoje é uma das principais plantas daninhas, além do feijão, no soja, que prejudica a folheia. Dito isso, entendido, eu só queria enfatizar no próximo slide aqui um ponto de atenção, tá? É importante realizar o controle de arvas daninhas. Nós temos uns 114 herbicidas registrados. Então, os produtos nós temos. Só gostaria de chamar um ponto de atenção. Na região aqui, ou comum no Brasil, é uma prática muito comum a gente plantar o feijão e logo em seguida, na sequência, o milho. Só que a gente tem que observar alguns herbicidas latifolicidas do feijão, eles têm o residual, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, feito esse trabalho em 1998. Um dos principais, aqui estão os três principais latifolicidas utilizados no feijão, e eles são um residual muito longo do milho. Então, sempre ter cuidado com esse planejamento, esse intervalo de tempo, tá, gente? Entendido um pouco dessa fase do V4, a gente agora entra no próximo slide e na fase de reprodutivo do feijão, que é o R5, que é o botão floral. Essa etapa, ela é muito sensível à aplicação de herbicidas, principalmente os latifolicidas. Portanto, cessar as aplicações até essa fase, até o V4, fazer um ótimo controle, porque elas podem causar o abortamento. E é uma tomada de decisão muito importante para a proteção da cultura, quando está patógenos, pratos, porque é no momento que a planta do feijão vai estar se fechando. Continuando aqui, o R6, que é o florescimento. Então, é normal você chegar numa área de feijão e ver uma taxa de abortamento na ordem de 45% a 60%. Tá legal, tá, gente? No próximo slide, a gente tem só para exemplificar essa fase do florescimento. A gente já vê que a rua está bastante fechada, por isso que a tomada de decisão em cada etapa é muito importante. Finalizando aqui a R7, no próximo slide, a gente vê que a R7 é a formação do canivetinho. O que é normal da gente entender nessa fase? Temperaturas elevadas, maiores que 29, graus Celsius e estresse hídrico vão favorecer o abortamento, perda de produtividade. E um ponto importante aí de atenção de nutrição, aplicação foliar de nitrogênio e potássio vai, poderá, resultar em incremento de densidade de grão, produção, maior peso. No próximo slide, só para mostrar o que seria essa formação do canivete, essa fase R7, para a gente chegar no campo e poder identificar. Depois da R7, no próximo slide, a gente entra na fase R8, que é a fase de enchimento das vagas. Nessa fase é normal, tem uma perda de folhas, causa de pragas e doenças e o que acarretará em pares de enchimento. Portanto, pessoal, manejo. A aplicação de produtos a base de triazóis, fungicidas, tá? E nitrogênio foliar, que é nutrição, poderão contribuir para o prolongamento do ciclo das plantas. Manutenção de folhas até o final do ciclo R9, que é a próxima, reverte maior potencial de produção. E esse é o momento ideal para a dessecação, tá? Que tem que ser realizada quando 50% das folhas estiverem amarelas ou 70% das vagens secas, como a gente pode ver no próximo slide aqui. As duas fotos mostrando exatamente qual que é o ponto que a gente vai fazer no momento da dessecação. Entendida a dessecação, eu já entro aqui no próximo slide na fase R9, que é a maturidade fisiológica. É o início da selecência da planta. É o amarelecimento, queda natural e a mudança de coloração das vagens e dos grãos. Como a gente observa aqui nessa próxima foto do próximo slide. As duas fotos mostrando a foto panorâmica da lavoura, já em processo de maturidade fisiológica. E aqui os grãos, como ele é como as vagens secas no momento da colheita. Como a gente pode ver aqui na próxima foto, eu tirei nessa última safra aqui no slide, a fase R9. Esse slide diferente de maturidade fisiológica, depois de sete dias após a dessecação, no dia da colheita. A gente pode ver como fica a estrutura da planta e como ficam os grãos. Entendida aí sobre a fenologia do feijão, fechamento das aplicações de manejo. A gente agora passa para o próximo slide pensando na fisiologia da planta. Na ecofisiologia dela, respondendo às necessidades do ambiente, aos fatores abióticos. O que eu chamo a atenção aqui? Lembra que eu comentei lá na fenologia, que a fase de reprodutivo do R5 ao R7, ela é muito influenciada pela deficiência hídrica? Aqui nesse gráfico aqui do Durval, essa imagem, ela mostra exatamente que as perdas podem variar de 35% até 60%, 70%, dependendo do período. E um ponto importante aqui, respondendo a manejo, é que o feijão tem respondido muito bem a sistema de irrigação, principalmente o pivô central, por causa dessa exigência em água, tá? No próximo slide, a gente foca um pouco na temperatura, que é falando como que ela influencia no feijão, na fisiologia dele. A gente pode entender aqui por esse slide, que o feijão, ele, altas temperaturas, no caso 30 graus, reduzem o número de grãos, maiores que 35 graus, aumentam a taxa de abortamento das flores e vagens, 25 graus, período da noite, causam acentuado abortamento, e 29 graus, temperaturas maiores que 29 graus, causam uma maior taxa de falta de expiração. Tudo isso em briga de produção, pessoal. Alta temperatura do feijão não é interessante. Então, tentar plantar ou programar a taxa, pensando em temperaturas mais amenas. No próximo slide, continuando aí falando da fisiologia, a gente entra na questão do vento, focado em distribuição de plantas. Também é o trabalho do professor Durval. O que a gente pode observar? Tem dois tipos de arranjo. O inadequado, que é o que a gente pode ver aqui na parte superior do slide, que é quando as plantas, elas competem por espaço, e o arranjo adequado, que é o da parte inferior do slide, que a gente pode ver que há uma maior aeração. O que é que isso é importante? Vai favorecer a fotossíntese, que é a grande precursora dos fotossimilados e nutrientes para a planta, reduz a perda de folhas baixeiras, que são essenciais para o enchimento dos grãos posteriormente, e desfavorece as doenças, por causa da circulação. Entendida a fisiologia do feijão, finalizada essa parte, a gente entra aqui no próximo slide em exigência nutricional. Eu preciso entender o seguinte, explicar para vocês. Lembra que eu falei que a gente tem que entender o feijão e colocar nutrientes, inserir no sistema o que a planta vai absorver? Por isso a gente sempre trabalha com a extração. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção da alta exigência dele em nitrogênio. O feijão é uma planta fixadora de nitrogênio, mas ele não consegue suprir sua necessidade só com esse sistema. Por isso, eu inseri o adubo também nessa prática no plantio e como cobertura. E ele é bastante responsivo a adubos que disponibilizam o enxofre, tá pessoal? Entendido um pouco dos macronutrientes, no próximo slide a gente cita aí de novo a fenologia, lembrando de alguns micronutrientes. No V4, início da atividade de fixação biológica de nitrogênio, FBM, inserir cobalto e molibdênio no sistema, responde muito. Na fase R5, pegamento floral. O boro é um micronutriente muito importante nessa etapa. E na fase R7, há o máximo acúmulo de nutrientes na planta. Portanto, ela vai responder, ela pode responder muito bem a aplicação foliar de potássio e nitrogênio. Entendido sobre a questão nutricional, a gente entra no próximo slide com umas recomendações aqui do feijão. Essa tela é para exemplificar bastante como que funciona o sistema e para a gente poder entender. Utilizar tratamento de sementes e inoculação responde. No plantio, fertilizante com nitrogênio, fósforo, cálcio, enxofo e micronutriente, foco no boro. Finalizar a capina até os 20 a 30 dias antes, após a emergência, para não entrarmos aqui na etapa do PCPI, que é a período crítico de interferência das plantas daninhas. Então, até esse momento, finalizar a capina, o controle de plantas daninhas. Inserir cobalto, molibdênio, manganês e adubação de cobertura em V4, que é o melhor momento. No R5, que é a floração, calciboro, por causa da exigência nessa perda de floração. No NK, que é o nitrogênio e potássio, intensa frutificação no R7. E no R8, realizar a dessecação. Entendido um pouco desse manejo, agora no próximo slide, a gente entra no manejo de pragas. Como o nosso tempo é curto, eu vou citar só as principais e tentar entender em cada fenologia como a gente pode atuar. No próximo slide, que a gente vê de V0 a V3, que é da emergência de germinação até o V3, as principais pragas das sementes, das plântulas e raízes são a lagarta rosto e a lagarta elasma. Só que a gente consegue ter um ótimo eficiente controle com elas no tratamento de semente. Por isso que eu estou reforçando aqui. No próximo slide, a gente entra no V2 a R8, que são as desfoliadoras. A gente chama atenção um pouco pra vaquinha, considerando que os principais danos dela ocorrem até o estágio V2. Depois disso é normal até a presença dela, a gente consegue conviver. Mas até o V2 ela pode consumir o broto apical e causar a morte da plântula. Outra desfoliadora bastante comum no nosso dia a dia é a lagarta fossa medideira, que ela tem uma desfolia bastante agressiva. E é muito fácil identificar ela no solo ou na planta, porque ela não consome as nervuras das folhas e a desfolia dela apresenta um aspecto rendilhado, como a gente pode ver na próxima slide aqui. Tanto a vaquinha do lado esquerdo, como os sintomas e como é o dano da lagarta fossa medideira aqui do lado direito. No próximo slide, a gente chama atenção para as tragas fogadoras e raçadoras, com foco na mosca branca, tá pessoal? O dano de sucção dela é pouco expressivo, o dano direto dela é muito pouco. O maior dano dela é indireto, devido à transmissão do vírus do mosaico dourado no feijão comum e do vírus do mosqueado suave no feijão calpí. Os danos mais expressivos dela reforçando é até o início da recinto, por isso o manejo. No próximo slide, a gente observa a mosca branca do lado direito, esquerdo, e do lado direito o mosaico, que é a doença ocasionada pelo vetor mosca branca. Falando um pouco das tragas fogadoras, a gente entra agora no próximo slide, no R5 e R9, que foca nas tragas das vagens. Nós temos aqui as lagartas das vagens, que são as espodóperas, as panteridâneas, os mióides, que são as lagartas das espodóperas, elas têm uma manejo, uma prática de perfurar a vagens, favorecer a entrada de fungos sapróficos, que vão prejudicar o grão na comercialização. Além da famosa lagarta de couverte, que alimenta-se dos órgãos vegetativos, reprodutivos, causando, danificando nas flores e as vagens dos grãos. Além do percevejo, que se alimenta das vagens, danificando os grãos, desde o início. Os grãos ficam menores, enrugados, xoxos e mais escuros. O que a gente pode observar aqui no próximo slide, essas tragas muito importantes, que vão causar uma depreciação do nosso grão, e isso causa um prejuízo no momento do comércio, no mercado. No próximo slide, aqui só o resumo básico do manejo das tragas, tá? Utilizar o tratamento de semente, inseticidas sistêmicas de contato e fisiológicas no V4, pensando nas lagartas, inseticidas sistêmicas de contato, pensando em lagartas e percevejos no R5, no pré-fechamento, e no R7, inseticidas sistêmicas de contato, pensando em lagartas e percevejos, pensando em não depreciar o nosso grão. Finalizadas as tragas, a gente entra agora nas doenças do feijão. Aqui, uma parte da fenologia também da soja, para a gente poder identificar. Pensando em podridões radiculares, pessoal, nesse próximo slide, a gente entende que as podridões radiculares, elas podem ser muito manejadas com tratamento de semente. Agora, no slide aqui, nesse próximo, que vai de V4, R8, manchas das folhas em páginas, a gente observa que a principal doença é a antraquinose, tá? A antraquinose, ela causa uma lesão escura e deprimida nas nervuras da face inferior, e a gente pode entender como um grande problema dela. As sementes contaminadas se constituem, importantemente, em disseminação. O tratamento de semente minimiza muito isso. As condições ideais do fungo são temperatura baixa e moderada. No próximo slide, a gente observa os sintomas dela, como eu mostrei, essas nervuras bem necrosadas, e aqui na vagem, como que ela se manifesta. No próximo slide, a gente vai falar um pouco aqui da manteangular, que também é uma doença muito importante no feijão, por causar os sintomas muito parecidos com o da antraquinose, nos grãos, tá? Ela vai depreciar. O ponto de atenção, fungo saprófito, que sobrevive no solo por até 19 meses, tá? Uma característica dela para diferenciar da antraquinose. As lesões são de formato angular, delimitadas pelas nervuras, como a gente pode ver aqui no próximo slide, nessa foto do canto esquerdo, que mostra bem a imagem da folha, tá? E aqui do lado direito, da vagem. No próximo slide, eu só vou mencionar aqui das manchas, das folhas e vagens, que é o vírus e bactéria. O mosaico dourado, que é o já citado, que é transmitido pela mosca branca, então, o melhor manejo é em cima da mosca branca. E o crescimento bacteriano, que ele tem uma alta incidência após danos na lavoura. O mosaico vírus, o crescimento bacteriano e bactéria. Os dois, o mosaico tentar manejar a mosca branca, e o crescimento evitar injúrias na sua lavoura, para evitar confortos de entrada. No próximo slide aqui, eu só citei as duas imagens, para a gente poder diferenciar e entender elas no campo. O mosaico dourado no canto esquerdo, e o crescimento bacteriano no canto direito. Dito isso, falado um pouco mais, eu entro aqui no próximo slide, no grande vilão hoje do feijão, que é o mofo branco. Além da traquinose manchangular, que tem grande expressão, a gente entra no mofo branco. Ele é uma doença que causa vários problemas de mofo branco, não só no feijão, como na soja. Por isso, um foco nessa doença, pensando se você vai ter sua lavoura de soja posterior ao feijão. É uma doença que ocorre a partir do florescimento. As estruturas do fungo sobrevivem por anos no solo, chegando até oito anos. Ele é favorecido por alta umidade no ar e no solo, e temperaturas noturnas abaixo de 20 graus. Hoje, uma grande utilização, e tem tido uma boa eficiência, para o mofo branco, é o consórcio dele com defensivos e tricoderma, manejo biológico, tá, pessoal? A gente pode observar no próximo slide a imagem de como ele deprecia a sua lavoura. São imagens de uma colega minha de trabalho ali na região de Casa Branca, uma região onde o mofo branco tem atuado agressivamente, é um grande problema. Falar daí um pouco de todas as doenças, no próximo slide eu só fiz um compilado, para a gente poder entender aí como que funciona. Tratamento de sementes, pensando nas podridões reticulares, é muito eficiente. Na fase V4, que é a fase lá que a gente vai tomar cuidado com capina, com praga, o decida também é muito importante, pensando em tracnose, pensando em mancha angular. Nesse ponto eu coloquei atentar-se a um mofo. Se você tiver o histórico de mofo na tua área, tem que utilizar um produto específico para ele. Na fase R5, que é o fechamento de rua do feijão, utilizar multissítio, triazol e subirulina, e produtos específicos para o mofo, ainda nessa fase, que é o grande problema dele. E na fase R7, para manutenção da folha, até o enchimento, a gente utiliza multissítio, mais triazol, mais subirulina. Entendi desse compilado aqui. Tentando fazer um resumo, agora a gente entra aqui no próximo slide, nas nossas considerações finais. O porquê, foi bate-papo um pouco rápido para vocês, mas um resumo do que a gente pode fazer para tentar maximizar o nosso lucro e nossa produção. A escolha de cultivar que melhor se encaixa no sistema de produção, o que eu quero dizer com isso? Se você sabe que sua colheita mecanizada é problemática, tenta escolher um cultivar que tenha uma inserção de vagem um pouco mais longa. Então, nessa questão, ou você quer um sistema mais produtivo, tem cultivar variedade que é mais produtiva. Outro ponto, utilizar tratamento de sementes e coenoculação. Isso não é discussão, gente. Responde. O feijão é muito exigente no tratamento de sementes, e a coenoculação tem tido bons resultados. Então, por que você não usar esse sistema? Outro ponto, realiza o controle de plantas daninhas. Muito importante. O feijão, ele é uma planta de pequeno porte. A planta daninha é muito agressiva, ainda mais hoje em dia com essa resistência delas. O manejo bem feito no momento certo é uma prática bastante utilizada e bastante conveniente nesse momento. Entendendo aqui, insira os nutrientes necessários à planta de produtividade esperada. Pessoal, vamos lá. Exportação. Você quer produzir 30 sapas? Insira os nutrientes que vão fazer você, possibilitar você produzir as 30 sapas. É muito importante entender essa questão. Promovam a rotação de culturas, principalmente com foco em mofo branco, em pragas, doenças. Hoje existem várias doenças que acometem as mesmas, são os mesmos sintomas, mas que atendem diferentes culturas. Soja, feijão, são muito parecidos. Então, vamos promover a rotação de culturas. Uma leguminosa, gramínea, tem várias culturas hoje produtivas e que vão inserir no seu sistema. E, claro, não deixe de buscar a ciência técnica. Você é atendido por um consultor técnico da Compercitos. Nós somos o departamento técnico, estamos à disposição para melhor atender. Eu fico aqui no sul de Minas, tem o Cidão, que é o especialista na mesma função que eu, em Birigui, o André Rossi em Bebedouro, o Cássio lá em Uberlândia, o Pablo em Bitinga, e o Dair em Pirassununda. Nós, equipe técnica, estamos aqui para melhor te atender. A função da Compercitos é levar conhecimento. E aqui foi um bate-papo pensando nisso daí. Então, dito isso, desculpa a rapidez, mas a ideia é levar um pouquinho de informação num tempo curto para você, a fim de procurar maximizar a sua produção. Muito obrigada. 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 Obrigada.